E vem conferir a crítica do filme Os Observadores E eu finalmente consegui assistir um filme que chegou recentemente nos cinemas nacionais chamado Os Observadores Filme esse que chamou minha atenção por dois motivos O primeiro, a protagonista, a Dakota Fanning E por que eu falo que ela chama tanto a minha atenção? Porque ela é uma atriz que quando ela surgiu lá no começo da sua carreira Ela era considerada uma daquelas atrizes mirins que ia estourar em Hollywood E ela realmente começou sua carreira tendo muito potencial E mostrando porque ela pode ser essa grande atriz E ela que no meio desse caminho parou de fazer alguns projetos E eu gosto da atriz, então sempre que ela aparece ela chama minha atenção E o outro motivo de Os Observadores chamar minha atenção Seria a diretora iniciante, chamada Isshaina Knight Shyamalan E não, você não entendeu errado Ela é filha do M. Knight Shyamalan Famoso e consagrado diretor de Hollywood E obviamente, mesmo esse sendo seu filme de estreia É muito interessante pensar como que ela vai conduzir sua carreira a partir daqui Se ela vai levar pra um lado mais parecido com o do pai Ou se vai querer seguir por seus passos próprios Contando a sua história própria E mostrando sua própria narrativa dentro de Hollywood E Os Observadores, infelizmente, não foi um bom começo de carreira pra ela Porque eu achei o filme bem fraco Mas mesmo assim, é interessante ver o começo de carreira dela Mas vamos começar devagar Os Observadores é aquele filme de terror Que ele cria uma atmosfera em volta de um lugar Pra a partir daí, começar a desenvolver aquele lugar e os mistérios que envolvem ali No caso de Os Observadores, seria uma floresta Porque o filme já se introduz com um homem dentro de uma floresta Que está correndo e algo parece o perseguir Ele fala algumas coisas misteriosas A partir daí, a gente vai pra Dakota Fanning E a partir daí, ela vai entrar na floresta E a jornada de terror dela vai começar Através de muitos traumas E explorando o passado dessa personagem Eu acho que o filme, se ele fosse dividido em três partes Eu acho que ele começa muito bem Ele consegue apresentar muito bem os personagens O mistério, o ambiente E o que são aquelas criaturas que estão lá Na segunda parte, que você espera que o filme vai desenvolver essa ideia Desenvolver esses personagens Desenvolver todo aquele universo Eu já acho que o filme se perde completamente E o final é completamente decepcionante Mas é o que eu falei O filme, ele começa muito bem Porque a Ishaia Knight Você consegue perceber que ela é uma diretora Que ela consegue, através da sua direção Criar muito bem uma atmosfera Pra aquele lugar que o filme está presente Tanto a floresta Como o puleiro que aquelas pessoas estão lá E isso eu acho interessante Porque a floresta Ou o medo de pra onde eles vão Eles não sabem pra onde eles estão indo Se eles vão chegar na saída Eu já acho que ela trabalha muito bem Através da direção Através da trilha sonora Ela consegue criar muito bem A ambientação naquela floresta Que você, como espectador Fica assim como quem está dentro da floresta Tenso e preocupado Pra não saber aonde é a saída E pra onde você tem que ir E quando você cria o conceito do puleiro Porque pra quem não assistiu o filme Tá aqui, caiu aqui de paraquedas O puleiro é como se fosse Um lugar que fica no meio da floresta Onde eles conseguem Onde quem está por fora As criaturas acabam observando eles Esse conceito é muito interessante Porque a falta de visão deles De dentro pra fora Quando eles estão lá dentro Ainda mais na parte da noite Que eles só tem que ficar na parte da noite É muito interessante Como eles criam essa ideia de Eles são uma TV Eles estão dentro de uma TV As pessoas estão observando É como se fosse um Big Brother Um reality show da vida Pessoas observando a vida deles E eles tendo que parecer O mais natural possível Sabendo que eles nunca vão ser Completamente natural Com pessoas observando eles Esse começo Ela conseguiu a diretora Colocar muito bem A ambientação E mais do que isso Ela conseguiu perfeitamente Colocar dentro do seu filme As discussões que tem que ser estabelecidas Afinal Desde o começo do filme A personagem da Dakota Ela se sente presa Em quem ela realmente é Ela se sente presa Em uma vida passada Que infelizmente Ela deixou pra trás E por causa disso Ela fica sempre presa Nesse passado Ao mesmo tempo Ela tem que levar um passarinho De um lado ao outro Passarinho esse Que está preso numa gaiola Que não consegue voar livre Como ele deveria ter feito E no final Os dois estão presos Nesse puleiro Essa metáfora De sempre alguém Estar preso num lugar É muito interessante O conceito E as críticas Que eles fazem Apresentam Quando tem uma TV Dentro do puleiro E aí eles observando O reality show Também é uma crítica Mais óbvia ainda E esse começo de filme Eles conseguem Sim trabalhar Apresentar bem essas ideias Apresentar esses conceitos Mas como eu falei Aí depois que você apresentou Depois que você mostrou Os personagens que vão estar presentes No filme Sem conhecer nada sobre eles A gente vai pra metade do filme E a metade do filme Seria esse ponto Que você espera Que a história seja desenvolvida Que os monstros apareçam um pouco Eu acho que aí O filme começa a cair de vez Porque a partir daí Eu acredito que a diretora Até por ela ser muito iniciante Ela acaba caindo Em alguns Cacuetes Que eu espero que ela perca Ao longo da sua carreira Mas pra quem é iniciante Pode ser normal acontecer Infelizmente Isso acabou prejudicando Deixando o filme dela ruim Mas o filme ele vira duas coisas Que eu não queria A primeira Ele se torna muito expositivo Então a partir daí Tudo que acontece no filme Um personagem Acaba explicando pro outro Toda hora que algum personagem Faz uma coisa errada Alguém explica Por que ele não pode entrar Naquela caverna Por que ele não pode Mexer naquela TV Por que ele tem que seguir Aquelas regras O que aquela criatura Que eles estão matando Significa A partir daí Tudo se torna Ficando cada vez mais explicado E na virada Do segundo Pro terceiro ato Quando aparece o professor Aí o filme acaba Se perdendo de vez Onde literalmente Todos os personagens Do filme param Assistem um vídeo Do professor Explicando o que são As criaturas Quem elas são E eu acho isso Desnecessário A parte de fazer com que Os espectadores Participem do mistério Deixa tudo muito mais interessante A gente tentar descobrir O que é Quem é É muito legal Tanto que quando estava No primeiro ato E o filme Apresenta Visivelmente Quem são os vilões Os monstros Eu fiquei até Querendo uma teoria Na minha cabeça Será que eles são vampiros O que será que eles são Só que o filme Ele meio que te desconvida A fazer isso Ele fala Não, você não precisa nem pensar A gente vai te explicar tudo E ele começa a explicar E vai perdendo O interesse do espectador Que cada vez menos Se sente presente Naquele mistério Mas o filme Por exemplo Não trabalha muito bem Esse conceito de A ambientação Vai derretendo Como gelo É bem verdade Mas o filme Poderia trabalhar muito bem O terror Por exemplo Ou trabalhar muito bem Como os personagens Vão ser desenvolvidos E eu acho que esses dois pontos Ele também não consegue Fazer muito bem Os vilões Eu acho que na primeira parte Era muito legal A parte que aparece Só a mão do monstro Aí depois Ele aparece só na sombra Com o olho Isso era muito legal É aquela teoria Que muitos diretores usam De não mostra o monstro Deixa o público Criar a visão do monstro Que ele quer Que assim ele vai ser Mais aterrorizante Mas ele se perde rapidamente Mostra um monstro Gigantesco de CGI E depois acaba Se perdendo um pouco Bastante Aquela característica Que ele tinha De o mistério De como realmente É ele fisicamente Eu também não acho Que o terror É bem criado Eu acho que o terror Não tem uma boa Ambientação ao longo Do filme Onde se perde Também nessa parte Só que a partir daí O filme pensou Agora que a gente Já desenvolveu Vamos concluir E na conclusão Vai ter algumas viradas Algumas conclusões E o filme tenta fazer Assim como o pai Assim como o M. Night Sempre faz A Isaiah também Quer fazer aparentemente Nos seus filmes Que é um grande Plot twist no final O problema é O plot twist desse filme É completamente óbvio Você mata rapidamente Quando ele é Porque o filme De novo Ele é tão expositivo Que até o plot twist Acaba ficando óbvio Porque tudo é muito expositivo O tempo todo E ele meio que dá Muito fácil A virada final E no final Tem uma sequência de ação Que pra mim Não funciona tão bem Com a mensagem final Que você já viu Em vários filmes No filme Os observadores Tinha um potencial De ser um grande filme Ele começa muito bem Ele mostra o potencial Que ele tem Mas ele não se desenvolve A partir dali Até as discussões Que poderiam ser boas Não são tão bem trabalhadas Ao longo do filme E acaba de um filme Que tinha um potencial Sendo decepcionante De uma carreira de uma atriz Que pode sim Ter potencial futuro Concluindo Os observadores Tinha tudo pra ser Um filmaço de terror E ele começa muito bem Mas no meio do filme Ele se perde E quando ele se perde Ele não consegue retomar Aquela qualidade Aquele potencial Que ele tinha no começo A metade do filme Eu acho chata Eu acho uma metade Que não trabalha bem o terror Não trabalha bem o universo Não trabalha bem a floresta Não trabalha bem nada E o final Que dá uma melhorada Mesmo assim Ele se baseia Que ele vai terminar muito bem Pelo plot twist Que é muito óbvio E por isso que eu fecho o filme Os observadores Com uma nota 3,5 de 10 Curte pra fortalecer o canal E se inscreve Pra não perder os próximos vídeos E aí O que achou do filme Os observadores? Você gostou ou não gostou? Comenta aqui embaixo Eu volto No próximo vídeo E aí Obrigado.